Rio é o gosto de você E Milton Cunha assume os grandes bailes do Scala No Scala Gay, exatamente Milton Cunha nos dá uma grande entrevista E fomos lá no Coquetel verificar Quem vai estar nesse baile E a rainha do baile, a incrível, a estonteante Nossa amiga Rogéria Rio é o gosto de você O lançamento do baile gay Junto com Scala Finalmente vem assinado pelo Milton Cunha Assinatura de Milton Cunha É uma garantia de sucesso Assume realmente os eventos do Scala Isso é muito importante O Scala 2, que fica na Avenida 13 de Maio E vamos hoje ao evento Que é o Coquetel de Abertura do Carnaval Vamos lá, a gente carioca nos melhores lugares É um coquetel Bebam, riam É porque a gente só tem 80 anos Para acontecer nessa vida Então aproveita, a gente não faz carão Aqui não é lugar de carão Aqui é um lugar de salve-se quem puder O piloto sumiu Então, daqui 9 horas, 9 e meia Eu vou apresentar A rainha internacional do baile A rainha nacional do baile A grande rio vai tocar Tá ali a grande rio O chacal do sax Chegou também com seu instrumento enorme E aí divirtam-se, tá? Sejam bem-vindos E a musa também do baile Que eu nem sei o que é isso Mas estou sendo informado Neste minuto Sorrinha O piloto sumiu Tá bom? Aplausos! Gente carioca Milton Cunha Você que é gente carioca sempre Essa mudança do escala Eu que fiz 5, 6 anos Porta de escala Com Rogéria Pela Bandeirantes Olha Como é que vai ser essa mudança Do escala Reerguendo finalmente Olha, é assim É o mundo do samba Chegando perto do escala gay Então comigo vem o sambista Vem a escola de samba Então é um pouco de marchinha É um pouco de bateria De escola de samba São as bichas dos barracões São as grandes musas gays As vedetes As rainhas de bateria Então eu trago a linguagem do samba Pra dentro do escala gay Mas eu sou do teu tempo Eu também frequentava o escala gay Lá na Frânio de Melo Franco Nos anos 80 Era um escândalo Era maravilhoso E a gente era jovem E feliz E agora nós somos bacanas E felizes também, não é? Agora durante o ano Vai ter programação do escala O ano inteiro? Você vai continuar? É isso A gente pretende uma vez por mês Fazer no escala Uma roda de samba gay Um pagode gay A gente quer fazer Meio que o cacique de ramos Ali no Pra toda Um domingo Último domingo de cada mês A gente fazer Um ziriguidum gay Ali no escala Parabéns pelo seu trabalho Televisão, carnaval Nós somos da época do Senac Lembra? Verdade Meu amigo Querido e amado De quatro décadas Beijão É isso aí Carnaval Adoro o nome desse programa Gente Carioca É isso aí Gente Carioca Com Milton Cunha É um must Viva carioquice Bom, a meu lado Cici Diamond Que é uma figura do Jet Set Dos internacionais shows Cici Diamond O que você está fazendo? Tem algum show Breve Depois do carnaval? Não, eu sou Atração fixa Lá do Bar do Hélio Né? Em cascadura De 15 em 15 dias E assim Nessa época A gente fica Todo motivado Para o carnaval Né? Fernando Hedge Com essa maravilha Do carnaval carioca E eu vou desfilar Na São Clemente No segundo carro Com o figurino Da Rosa Magalhães E estarei também Na Inocente De Belfort Rocha No sábado E todos os blocos Possíveis, né? Porque eu sou carnavalesca Tenho sangue De carnaval De Rei Momo E agora Vamos mostrar Inteiro Vem cá Vamos mostrar Esse vestido Vamos mostrar Um pouco Isso aqui Olha que maravilha Gente, é uma maravilha Cici Diamond Meu beijo Chico Recarei Milton Cunha Muito sucesso Na terça-feira De carnaval No Escalarinho E vamos Bora com gente Carioca Já começando O carnaval carioca Que é um luxo É um must Já começando hoje Com o Milton Cunha O rei do carnaval carioca Gente, eu tô me sentindo um anão Quantos metros de altura? É, com salto alto Dois metros e cinco De beleza também De beleza, né? Bem pequenininha Beleza brasileira De dia você faz o quê? De dia? Seu diretor artístico De o que é do show, não? Trabalho sério Trabalho sério Organizando os bailarinos De uma discoteca Onde eu trabalho na ilha de Ibiza Jura se eu não moro no Brasil? Não, não moro no Brasil Moro fora Olha que maravilha Vem cá O que você tá achando do Rio de Brasil Quando você volta? Sente saudade? Sente uma pena desse Brasil? Você fica horrorizada? Como é que... Eu sinto saudade Ao mesmo tempo Nostalgia Ao mesmo tempo Fico feliz Porque eu acho que a gente Tá cada vez melhorando mais O âmbito gay Tá cada vez mais amplo Mais aberto E com o Milton Cunha Que tá abrindo essa porta Pra todos nós Tá maravilhoso Eu acho que o Brasil Tá cada vez melhor Nesse âmbito Nesse aspecto Vai desfilar o carnaval? Deixa pra lá Vai desfilar o carnaval? Hã? Vai desfilar o carnaval? Vou desfilar o carnaval Pela Grande Rio Vem de destaque de chão Então vou mostrar mais uma vez Isso é um corpo Minha gente Um corpo é um corpo Olha só Que maravilha Leda Lúcia Atriz A gente sabe que você é E muito boa Não precisa provar nada E carnavalesca você é? Demais Demais Desde pequenininha Com quatro anos Eu já tava no baile sambando Já desde pequena Tá no sangue Tá no sangue O que você vai fazer no carnaval? Bom Carnaval esse ano aqui Eu acho que eu não vou estar Acho que eu vou estar em São Paulo Mas trabalhando né Vale a pena né Com André Rangel Com André Rangel Maravilha Sexo etc e tal Bom, mas lá tem escola de samba também Você pode se aventurar Não, não vou sair escola de samba né Eu só fui a feijoadas né Feijoada do Salgueiro Que eu adoro né Fui a várias E agora eu fui no bloco né Que é perto da minha casa Volta Alice Que agora não pode voltar mais Porque a prefeitura proibiu de voltar Então tem que mudar o nome do bloco Que ela sobe a rua Alice Mas não pode voltar É mole Você foi na fila da Paula Goddard Que foi semana passada Foi ótimo É, com certeza Com certeza Aí eu vou a mais produzida Com certeza Eu sempre mostro esse corpo Que é um corpo É um corpo Tem que mostrar um corpo também Olha que loucura Mostra Obrigado Essa é uma grande amiga Irmã Amigo de todos nós Amigo de Berta Loran 90 anos Maravilha Estaremos todos lá Vai ter um depoimento meu lá também Estaremos todos no Oi Casa Grande Se Deus quiser Se Deus quiser Obrigado Vamos trabalhar junto Essa é a bateria da Grande Rio Uma salva de palmas Bom, quem fala na estrela máxima do show business Que é uma surpresa Fala assim, Ronald Ronald Quem é a estrela máxima do show business? Logicamente que Rogério E pra minha surpresa Hoje Milton Cunha me liga Falando Ronald, pelo amor de Deus Eu preciso de você Rogério, é tem que ser a rainha Do baile do escala gay Meu e de Chico Reca Eu falei Preciso falar com ela Como foi muito em cima da hora Não deu pra ela se aprontar Para vir ao Coquetel Mas estará lá com certeza A agenda dela já está cheia Quanto ao Copacabana Palace Ela já está animadíssima também Virar de Helena de Troia E na sexta-feira Será coroada Junto com o João Roberto Kelly Na gafieira mais antiga do Rio de Janeiro Que é o Elite Viva Esther Viva Paulinho Enfim Agenda da Loura Está assim Assoberbada E o livro Que está para ser lançado Esse ano Sem falta Que é a biografia de Rogério Feita por Márcio Pascoal Aguardem Isso é Gente Carioca E Rogério Já é uma pessoa Presente sempre No Gente Carioca Quando Rogério Aparece O Ibope Vai lá em cima Viva Gente Carioca É isso aí O pessoal da Grande Rio Aqui presente também Como é o tema da Grande Rio Fui no Botoró Beber água Não achei Achei a Bela Santos Por ela me apaixonei Vocês sabem um pouquinho Do samba? Estão com vergonha Sabe o samba? Samba Um pouquinho Um pouquinho Pisa forte Grande Rio É pura emoção Santos Corrigiu meu coração Oi Desembarquei No porto Da felicidade Quanta beleza É isso aí Pisa forte Grande Rio É isso aí Pisa forte Tamo junto Bom, esse aqui Para quem não sabe É o Rei Momo Como é seu nome? Sou eu Meu nome é Wilson Você é alguém do Rei Momo O que você faz durante o dia? Bom, sou promotor de eventos Mas na função de Rei Momo Continuo exercendo a mesma função Porque promovo evento Promovo alegria Para todos os fulhões Que estejam E que estão aqui no Rio de Janeiro É verdade que esse ano Queriam um Rei Momo magro? É verdade? Não, não Isso na verdade Foi uma determinação Porque a gente já perdeu Grandes ícones momescos Como bola e tal Por conta da obesidade Então acharam que isso era uma apologia A obesidade ser muito gordo E acabaram com esse quesito Mas Rei Momo, gente O parâmetro É a alegria É a galhofa E não o peso A história do Rei Momo Nem respinga no peso Respinga sim na galhofa Na alegria Que isso, graças a Deus Eu tenho de sobra Está preparado para a maratona? Olha, hoje Na verdade Era para eu estar descansando Mas eu não tenho como Não prestigiar Milton Cunha E o lançamento Desse baile tradicionalíssimo No Rio de Janeiro Que é o Scala Gay Obrigado Bom carnaval Obrigado Bom carnaval para todos Opa É festa Não faz mal Bom Bom carnaval para todos E que como eu falei aqui hoje Que seja decretado A alegria para a cidade maravilhosa Que todos os fulhões Estejam moídos de paz Com fraternização Que é o verdadeiro sentido Dessa festa Não é verdade? Obrigado Obrigado vocês E um ótimo beijo Feliz carnaval Já é carnaval Miss Brasil Que aí Rio de Janeiro É seu evento Mais importante Rio de Janeiro É o único que eu faço atualmente Eu fiz durante 22 anos O Miss Brasil Rio de Janeiro Quando eu saí A festa Deu uma queda enorme Mas eu continuo Graças a Deus Desde o primeiro Há 30 anos Com o Miss Rio de Janeiro Que é um grande sucesso Com o público Sempre em torno De 1.500 pessoas Com uma credibilidade Muito boa Eu só tenho que agradecer a Deus Mas não quero fazer mais nada não Chega só isso Passou a faixa Para outra pessoa ou não? Não, não Eu só estou fazendo Miss Rio de Janeiro Eu não quero fazer festa nenhuma Eu agora quero ficar na minha casa Cuidando dos meus cachorros Dos meus gatos A gente vai envelhecendo Você sabe que O corpo já não Obedece a mesma E eu Não me sinto velho Mas eu quero Me dar um descanso também Bom Orlando Obrigado Esse é Orlando O homem que organizou Na época que ninguém organizava Esse tipo de concurso Eu estou há 45 anos Organizando Precursor Eu sou o precursor Obrigado Obrigado Bom carnaval Muito obrigado Nascida em volta redonda Foi com a cara e com a coragem Triunfou na Europa Para os aplausos de vocês Para os aplausos de vocês Devemos agradecer ao Milton Devemos agradecer ao Milton Por essa oportunidade que está nos dando Prestigiando com esse coquetel maravilhoso Para amanhã Para amanhã Bom vou mostrar para amanhã Bom vou mostrar para amanhã Olha só Vou mostrar um pouquinho Vou mostrar um pouquinho Você também Vamos Obrigado 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 Um treino da melhor qualidade Selma Riz Jarbas Fontenelle E Célia Villasboas Cantora Você não para de cantar Fazer show É Cantar é minha vida Cantar é É tudo para mim E tem que estar no meio Dos meus amigos maravilhosos Olha Aqui o Jarbas Célia Você Olha só Vocês estão namorando? Não Ai meu Deus Aqui é atriz? Como é que é? Aqui é moderna É Não é da minha época Fica mais fácil Porque ai não tem cansaço Já algum projeto novo? Fala da sua coluna É Eu convido a todos os internautas Para me prestigiar Na coluna Absolute Rio Eu estou contando com A curtida de todo mundo ai Desse Principalmente desse carnaval Sério Algum projeto novo seu? Meu projeto é prestigiar meus amigos sempre Que são os queridos Esse é o meu projeto Aumentar meu rol de amigos Sempre Qual vai ser seu carnaval? Seu carnaval Olha Na verdade Eu vou para um sítio Descansar Seu carnaval Seu carnaval está a reboar Aqui no Rio É isso ai Não vamos brincar Uma pena Então vamos embora A festa continua Viva Milton Cunha A volta dos cala Aos grandes bailes Aqui na 13 de maio Diretamente hoje da Lapa É o coquetel de inauguração De lançamento do carnaval carioca Milton Cunha assina esses bailes E continua na casa Com grandes projetos Gente carioca Esteve presente Rio eu gosto de você Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Mofadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634